Sobreviva ao ataque do emoji nervoso no mundo do Roblox. Nosso objetivo, como seres humanos, é encontrar várias chaves e escapar da floresta antes que o emoji maluco surtado com espada de ferro do Minecraft nos mate. É, Robin, mas pode ficar calmo que eu já tenho uma espada aqui pra acabar a coisa. Mas o problema é que ela não funciona, Robin. Essa espada que tá nas suas costas é estilo mesmo. Não dá pra usar. Tá atrás de você, tá atrás de você. E agora tá atrás de mim. Eu acho que eu não vim tão preparado pra esse desafio. Eu tô com a minha sunguinha de tubarão e chapéu de cowboy. Olha, eu tô com uma cabeça de ovo, um chapéu de cowboy e eu tô com a roupa do Goku do Minecraft. Você tá preparado, Davi. Você tá no estilo. Mas eu tô só de sunguinha. Isso daqui é kit praia. É, Robin, pode ficar calmo que mesmo de sunguinha, mesmo de tudo aqui, mesmo com o olho de cabeça de ovo, chapéu aqui de cowboy, a gente vai vencer isso aqui. Pra escapar dessa floresta, é necessário desbloquear quatro cadeados. E eu já desbloqueei um deles usando a chave rosa. Se você encontrar a chave rosa, nem pega ela que não vai ser necessário. Entendi, então, Robin. Nossa, esse emoji tá louco. Ele tá muito louco atrás de mim. Ele fica te seguindo. Isso é bom porque aí eu ganho tempo pra tá pegando algumas chaves diferentes e abrir os cadeados da saída. Peguei a chave amarela e agora eu vou abrir mais um cadeado da saída. Vai ficar faltando apenas dois, que é o cadeado vermelho e o cadeado branco. Sai, emoji! Sai daqui! Calma, agora eu vou fechar a porta. Agora ele vai ter que vir aqui. Eu vou... Ah, ele é um esperto. Coloca uma armadilha pra ele, Davi. Tenta prender ele. Entendi, Robin. Calma, que eu tô trolando ele. Agora ele vai lá. Aê, valeu, Robin, valeu. Agora eu vou passar pro outro lado. Agora ele não tá mais me seguindo. Agora eu vou pegar a chave preta. Espera, eu vou pegar a branca. O problema é que agora ele tá seguindo eu. Calma, Robin. Agora você... O problema é que você tá me ajudando, né? O problema é pra você, não é pra mim. Eu vou ter que ficar aqui só dando fuga. Faça o possível, Davi. Faça o possível e o impossível pra conseguir as chaves, porque eu tô ficando encurralado. Eu não tô conseguindo mais correr do emoji. Eu vou ter que soltar uma armadilha aqui pra ele. Agora traz emoji pra mim, Robin, porque eu tô vendo que você não tá dando certo com você. Eu não consigo andar. O quê? Eu não consegui andar. Muito burro. Você bateu ali no corrimão da escada. Ai, caraca. Você foi muito noob. Agora o que eu faço sozinho aqui? Calma, Robin. Pera, e agora? Pera, você não vai precisar da madeira pra fugir? Será que sumiu a madeira como eu morri? Preciso pegar a madeira. Será que ela ficou lá onde você morreu ou será que voltou pro lugar onde você pegou? Ei, Robin, tá atrás da casa. Atrás da casa? Eu vou até lá, então. Emoji, para de me seguir. Sai pra lá, seu nojento. Caraca, Robin, ele tá de camper atrás de você. Vai, aproveita e vai pra trás da casa. Ele tá achando que você tá indo pra aquela casa ali. Eu tô me escondendo, tô me escondendo. Dei uma pequena fuga aqui. Tô dentro da casa. Vou ficar aqui um tempo. Ah, mas o emoji, ele consegue ver as partículas da chave se eu ficar com ela na mão. Então, eu vou deixar ela guardada. Sim, Robin, mas o problema é que a madeira não voltou ali. Cadê a madeira? Tô preocupado, tô preocupado. Será que ela apareceu em outro lugar? Eu não sei. Eu acho que ela tá nessa casa. Eu acho que ela apareceu em outro lugar, Robin. Só pode ter aparecido em outro lugar. Eu vou entrar nessa casa. Ai, entrou mais um jogador aí pra ajudar. Tá aí, Robin, dá aí a madeira. Quase que eu caí na armadilha. Sai pra lá, preciso da madeira. Vem madeira, vem madeira. Não quer vir a madeira? Finalmente eu peguei ela. Agora eu posso completar aquele caminho. Mas o emoji tá aqui. Isso vai ser perigoso. Não, não posso fazer isso agora. Calma. Agora eu acho que você pode, Robin. Pera, fecha e vai por aí. É isso daí. Aquela fuga, né, que só eu sei. Aquela fuga clássica. E se o emoji passar aqui na escada, olha o que eu vou deixar pra ele. Uma surpresinha. Nossa, Robin, você é muito do mal. Mas eu acho que ele já deve estar te esperando ali embaixo. Mas, olha só. Vou fazer aqui o caminho. Vamos, vamos, vamos. Pera aí, cadê? Já fiz o caminho, agora eu posso pegar a chave vermelha. A chave vermelha. Eu já uso ali na saída e vai ficar faltando só a chave branca. Onde será que essa chave tá? Pera, eu acho que eu sei onde fica essa chave. Eu preciso dela, eu preciso dela. Urgente. Eu sei que tem uma chave aqui na parte de cima que eu ainda não peguei. Talvez eu precise usar ela pra pegar a chave branca. Você precisa dela, Robin. Agora você pega a chave verde, vai naquela casa principal onde você tem que fazer o caminho de trás pra pegar a madeira, mas só que vai dentro da casa, não naquele caminho. Você tem que entrar na casa. Eu só usei um ponto aí pra você entrar nela. Essa é a casa do meio aí, Robin. A casa onde eu peguei a madeira, certo? Sim, a casa onde você pegou a madeira. Ali, ó, atrás. Atrás. Não, não é essa casa aí, Robin. É aquela lá onde fica a madeira sempre. E onde o emoji tá? Onde o emoji tá? Agora eu vi, agora eu vi. Nossa, tá aí o problema. Ele sabe que eu tenho a chave que pode acabar com o jogo. Ele não me viu? Não, não pode ser. Ah, ele te viu sim, Robin. Ele tá te seguindo, calma, agora vai lá. Vai lá, pega a chave, pega a chave e vai. Agora você consegue. Vamos, vamos, vamos. Abre essa porta. Ai, ainda bem que tem uma saída aqui. Olha ali. Robin, o emoji tá atrás de você. Eu tô vendo ali, ele tá aí agora, rapaz. Agora é só escapar. É campeão. Tamo junto. Deixa o like no vídeo do Rei Davi. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui é pró, rapaz. Robin, o de ser humano venceu. Ah, Robin, você tá se achando? Agora eu quero ser o emoji. Olha só quem é o emoji. Só que eu sou o emoji diferenciado. Eu não sou aquele emoji bravo. Eu sou o emoji mais bravo do mundo que tá saindo fumaça no nariz. Mas, Davi, você falou que é engraçada. Tava falando que tá saindo fumaça aí do seu nariz, mas emoji não tem nariz. Não, não acredito. Então, quer dizer... Pera, já cheguei maçando alguém. Isso aqui foi muito engraçado. Mas, olha só, Robin, quer dizer que emoji não tem nariz, então. Quer dizer que o emoji é o curirim. Tipo o curirim lá do Dragon Ball. Não tem nariz mesmo. Ou você tá vendo algum nariz aí no seu personagem? Olha, eu só tô vendo fumaça. Então, quer dizer que ele tá soltando fumaça de algum lugar aqui. Tá soltando fumaça pelos olhos. Só pode ser isso. Tá furioso. Tá fervendo de raiva. É, eu tô fervendo de raiva. Sabe por quê? Porque eu quero acabar com uma pessoa. Uma certa pessoa. Uma pessoa chamada Robin Hood. Você não teria coragem de matar o Robin Hood cowboy com sunguinha de tubarão. Isso daí é muita covardia, muita maldade. E se eu te falar que eu teria? Você teria essa coragem? Eu teria. Eu teria 100% dessa coragem. Não faça isso, Davi. Se você fizer isso, você vai se corromper para o mal, para sempre. Você será uma pessoa maldosa. Uma pessoa que não sabe o que é ter amigos. Uma pessoa solitária. Se você me matar, eu não serei mais seu amigo. Robin! A gente não é amigo, a gente é irmão. De quebrar. Sério, agora tu tá frito. Eu quero muito seu emoji pra dar essa vingança. Eu nunca fui seu amigo. Eu só fui seu irmão, Robin. Você não está entendendo. Não, não. Agora não é nada. Agora você não é meu amigo, não é meu irmão. Você é meu inimigo. Robin! Robin, pode ficar calmo. Pode ficar calmo. Cara, você tá muito bravo. Na verdade, quem tá bravo aqui sou eu. Olha só, tá saindo até fumaça. Pera, eu ia falar fumaça no meu nariz. Eu não tenho nariz. Mas tá saindo fumaça aqui de mim, que eu tô muito bravo. Pera logo, porque na próxima partida eu tenho grande chance de ser o emoji e eu terei a minha vingança. Eu vou honrar o meu nome, Robin Hood, o arqueiro. Eu vou acabar com todos e você vai ser minha primeira vítima. Olha, Robin. Olha só quem está aqui. Eu vou esperar o cara descer. Tomara que ele fique aí sem fazer nada, só te irritando. Ah, quem perde é ele, né? Ele perde, mas pelo menos não vai ser tacado pelo emoji horrível, que tá soltando fumaça pela boca, pelo olho, sei lá. Olha só, vamos ver se ele vai conseguir vir. Vem, vem então, vem então. Ih, conseguiu desviar da sua armadilha. Esse aí tá indo bem, hein? Ele tem braços robôs. Davi já tá igual o emoji dele, fervendo de raiva, soltando fumaça pelos olhos. Ah, eu vou acabar com você. É agora, é agora. Encurrala ele. Daqui você não passa. Daqui você não passa. Você tá se aproximando cada vez mais. Vai, Davi, você consegue. Acaba com ele porque eu quero o seu emoji logo. Tá bom, Robin. Ainda bem que você tá torcendo pra acabar com ele. Vem cá, amiguinho. Vem cá, meu amiguinho. Deixou a armadilha pra você, fica esperto. Ele acha mesmo que eu vou pisar nessa armadilhazinha dele? E mesmo se pisar, eu acho que nem muda muita coisa. Você fica lento por poucos segundos. Ih, ele tá fazendo a própria cova. Olha isso. Nossa, obrigado, obrigado. Olha só, o emoji bravão aqui que tá soltando fumaça não sei da onde. Ele, ele ganhou! Robin, perdedor da visão, ganhador. A Vi, tá frito, tá frito. Vamos começar mais uma aí. Espero que eu seja o emoji. Robin, quem que é o emoji? Agora eu acho que eu já sei quem pode ser o emoji. Eu terei a minha vingança pra honrar o meu nome. Robin Hood, o arqueiro. E você era um emoji muito nervoso. Soltando fumaça pelos olhos, pela boca. Tava fervendo de raiva. Já eu sou o emoji mais tranquilo que você vai ver na sua vida. O emoji mais engraçado, sorridente e feliz. O quê? Impossível. Não existe o emoji feliz. Eu sou o emoji feliz que veio pra acabar com a sua felicidade. É, eu tô chorando de rir. E você vai chorar de tristeza. Calma, meu amigo. Emoji, emoji. Calma, emoji. Calma. Você tá muito bravo. Robin, vai ser minha primeira vítima. Ai, caraca, caí na armadilha. Ah, caraca, caí na sua armadilha. Agora eu vou cair. Não! Bem na hora, bem na hora. Opa, Robin. Calma, calma. Que eu vou sair por aqui. Não, não, não. Não vou sair, não. Era brincadeira. Você acha que você vai pegar eu? Nunca. Olha quantas moedas sorridentes, Robin. Por que eu vou chorar? Eu poderia ter matado você agora. Mas sabe o que eu vou fazer, Davi? Eu vou deixar você pertinho da vitória pra te eliminar no final. Todo mundo que tá assistindo esse vídeo vai ver esse grande acontecimento que eu acabei de falar aqui. Eu vou eliminar os outros jogadores que já devem estar pegando as chaves principais pra escapar desse lugar. E depois de acabar com eles, você será minha vítima final. Nossa. Humilde demais, Robinzão humildão. Pera aí. Tão abrindo todos os cadeados aqui. Só restam dois. O quê? Deixa eu matar esse cara. Beleza. Já foi um. Já foi um. E agora, Davi, só tem você e mais um jogador. Opa. Ainda bem. Ainda bem, né? Porque ainda eu não sou o último. Escutei uma porta. Davi está próximo. Eita, Robin. Eita, Robin. Calma, meu amigo. Calma. Ah, colocando essa armadilha sem vergonha aí na porta, né? Você tinha que ter vergonha disso, que você vai ser cortado agora. Vou te cortar no meio. Trate-se de tomar vergonha na cara e criar um documento. Calma, Robin. Nossa, agora você foi bem. Você foi bem. Trancou a porta ali, ainda deixou a armadilha. Agora é sem piedade. Trate-se de... Calma, calma. Trate-se. Calma, Robin. Calma, calma. Calma, meu amigo. Bom, eu vou deixar você em paz um pouco e eu vou dar uma olhada lá nos cadeados da saída. Porque está bem perigoso mesmo. Só tem dois cadeados restantes. Eu já vi o meu amigo. Eu já vi o meu amigo ali. Muito legal. Me fala onde está seu amigo, senão eu vou ter que ser obrigado a matar você. Meu amigo, eu vim ali numa casa. Agora eu não estou vendo mais ele, não. Ah, estou vendo um robôzinho aqui que vai morrer agora. Robôzinho já foi. Eita, estou vendo outro aqui. Estou vendo outro. Matei dois de uma vez. Só falta o Davizão. Só falta o Davizão que eu vou pegar agora. Davi do ovo. Vem aqui, Davi. Davizão. O Davizão não vai perder, não. Davi do ovo. Davi do ovo. Ah, então é assim. Eu não vou perder, não. Sai, 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 sai. Estou aqui, hein? Estou aqui te esperando. Não, calma, calma, calma. Me dá uma chance. É isso aí. Davi, aqui é o emoji feliz que veio para acabar com a sua felicidade. O emoji campeão. O verdadeiro emoji. Olha só. Depois dessa, vou até comprar aqui, Robinho. O emoji feliz. Ah, não tenho dinheiro. Não, calma. Eu vou comprar o mini feliz. O mini felizinho, felizinho. O emoji que tem um sorrisinho, né? Eu sei qual é esse emoji aí, Davi. É um sorrisinho bem discreto. O meu é chorando de rir. Vamos para mais uma. Olha só. O emoji bem esperto. Já colocou a armadilha aqui no início. Mas, Robinho, vamos lá. A gente consegue vencer essa aqui. Eu envolvei o time para escapar desse lugar. Espero que você não morra. Na primeira partida, você viu que eu escapei, né? Ficou faltando só você. E dessa vez, eu espero que você consiga me ajudar. Vamos lá, calma. Aí, beleza. Chave vermelha. Vamos lá. Agora... A chave vermelha? Sim, a chave vermelha. Não, a vermelha... Vermelha escuro, podemos dizer assim. Porque não é a vermelha, Robinho. Dá a saída. Ah, bom. Porque a vermelha da saída, ela fica no topo da árvore. Tem que subir a escadinha lá. Sim, então não é essa. Calma. Agora eu vou pegar a chave roxa. Agora da chave roxa, eu vou abrir aqui na porta. E lá tem a chave branca e a chave preta. Eu lembro muito bem. Olha só, dá até para ver aqui. Agora sim. Agora eu vou pegar a chave branca. Eu vou abrir a porta dessa casa aqui. Nossa, a chave branca parece a chave azul. O emoji está perdido. Isso é bom para a gente. Eu vou estar pegando agora a chave amarela. E já vou abrir mais um cadeado da saída. A gente precisa construir uma ponte com a madeira. Para estar pegando a chave vermelha. O emoji é um covarde, safado, sem vergonha. Que está marcando o final. Mesmo marcando o final, eu consegui desbloquear um cadeado aqui. Tchau, tchau. Eu não acredito, Robinho. Mas você sabe onde, pelo menos, está a chave ciana? Eu não faço ideia. A gente precisa da chave verde, da chave preta. Calma. E essa chave rosa aqui? A chave rosa eu já usei. Pode ficar calmo que eu já usei. Beleza. Vamos tentar encontrar chaves que ainda não foram usadas. Olha o emoji. Olha o emoji. Ele não me viu. Ele não me viu. Ele não me viu. Calma, calma. Ele não está me vendo. Ele está te seguindo, Robinho. Ele está te seguindo. Calma. Será que ele me viu? Fique esperto. Ele pode aparecer em qualquer momento. Rapaz, rapaz, Jesus. E você não sabe, Robinho. Você não sabe o sufoco que eu passei. Ah, e agora eu vou desbloquear essa porta e eu vou conseguir pegar a tábua. Finalmente. Peguei a tábua. Peguei a tábua. Davi, estamos prestes a escapar desse lugar. Olha, a gente só precisa da chave ciana, Robinho. Distrai ele. Distrai ele que eu vou construir a ponte. Ih, se ferramos. Ih, se ferramos. Ih, calma, eu vou dar uma volta na armadilha. Ele não quer pisar. Esse emoji tá lento. Ih, esse emoji tá lento. Olha só, tá atrás dele. Calma. Que isso, emoji? Que isso? Davi, é só você subir na árvore e aí você deixa mais uma armadilha. Sobe e pega a chave verde. Rápido, pega a chave verde. A chave verde? Calma, deixa que eu pego. Ah, esse emoji é um fanfarrão. Ele tá aqui no portão, mas não vai conseguir parar a gente, não. Ele é um fanfarrão, tá aqui no portão e não vai conseguir parar a gente, não. Calma, que eu vou colocar uma outra armadilha aqui no caminho, né? Pega a chave verde e cai lá de cima. Vai, vai logo, vai logo, Davi. Corre, corre. Eu tô esperando ele, eu tô esperando ele. Não, não, não espera não. Pode deixar que eu chamo a atenção dele aqui. Ah, então tá bom. Olha só, já carregou aqui. Se eu quiser, olha só. Tem a armadilha. É só apertar contra ou então tá tudo de boa. Ele tá aqui me seguindo agora. Cuidado, Davi. Cai pra outro lado que ele tá perto aqui do portão da saída. Aí, ele tá perto. Vai pra outro lado. É, e o melhor, Robinho, é que dá pra saber quando é a armadilha do monstro e quando é a sua armadilha. A sua armadilha é a armadilha azul e a do monstro, que é a do emoji, né? É a armadilha vermelha, né? A vermelha, isso. E Robinho, vem pra saída que eu quero fazer esse momento histórico e lindo com você. Ele tá aí. Ele tá aí. Sabe aí, eu vou chamar ele. Caraca, eu não tinha visto. Eu não tinha visto que ele tava aqui. Quase que eu sou morto. Robinho, obrigado por me avisar. Cuidado, cuidado. Agora vai ficar marcando aqui, Davi. Vai ficar marcando. Eu já sei, já sei como a gente vai trollar ele. Você tá dentro da casa? Eu tô dentro da casa. Não, agora você tá aí, eu tô aqui fora. Vem aqui dentro da casa e deixa a chave comigo. Aí você fica com uma chave, eu fico com outra, ele vai ficar confuso. Beleza. Eu vou ficar com a chave azul. A chave azul parece a chave branca. Isso, aí a gente engana ele. Ele vai tentar parar você e na real eu vou estar com a chave verdadeira. Espera, Robinho, vem cá, olha só. Pega a chave branca aqui, ó. Vem cá, olha só. Eu vou colocar... Não, já peguei, já peguei. Fica com a branca. Não, não, essa é a cena. Fica com a branca lá, fica com a branca. Não, ele sabe, Robinho. Olha, fica com a branca e eu fico com a cena. Davi, fica sem a chave na mão, porque daí ele não vai ver a partícula. Verdade, calma. Deixa comigo. Sai, vai pro outro lado, dá a volta, dá a volta. Eu posso sacrificar a minha vida, mas... Vai, Davi, rápido. Vem, Robinho. Eu vou te esperar, eu não vou deixar você morrer. Vai, corre, Davi, corre. Pode vir, eu não vou deixar você morrer. Pode vir. Vai lá, vai rápido, vai rápido. Pode vir, pode vir. É nóis. Aí a gente vai conseguir. Eu vou esperar o emoji. Eu vou esperar o emoji, eu vou esperar o emoji. Cuidado com a armadilha ainda, vai cair na armadilha no último segundo. Calma aí, cara. Já abre o portão daí, a gente vai. Boa. Tá bom. É dedra, é campeão. Uhul.